Música 28 de abril de 2014 já está no ar sua revista eletrônica diário programa Amazônia agora todos os dias a partir do meio dia aqui na programação do Amazon Sátio já estava com saudade de vocês desde quarta-feira a gente estava com alguns programas especiais de reprise aqui na nossa programação e hoje já estamos de volta ao vivo diretamente aqui do Palácio Rio Negro localizado no centro da cidade de Manaus hoje você não pode perder o programa nós temos artesanato vamos ensinar você a fazer uma linda pulseira bem amazônica e também para você estar utilizando aí durante a Copa do Mundo que vai acontecer logo mais e também a gente vai falar sobre a oficina do casamento você que estiver interessado também é só interagir com a nossa produção nove dois código de Manaus 81366669 ou se preferir também pode nos mandar mensagem pelo WhatsApp e confira também a nossa programação no facebook.com barra Amazônia agora interagindo com a nossa produção que a gente vai estar mandando seu alô aqui ao vivo vamos conferir agora quais os destaques do programa de hoje Comunidade portuguesa e luso brasileira comemora 40 anos da revolução dos escravos resultado de cooperação técnica entre Brasil e Japão é apresentado em seminário no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e ainda benção de inauguração do Santuário da Sagrada Família foi realizada em Presidente Figueiredo sua revista eletrônica já está no ar muito obrigada também a você que nos acompanha pelo site do AmazonSat na internet www.amazonsat.com.br vamos as principais notícias da nossa região amazônica em Manaus a comunidade luso brasileira comemorou os 40 anos da revolução dos escravos vamos conferir na reportagem em Manaus a comunidade portuguesa e luso brasileira relembrou o momento importante na história de Portugal a revolução dos escravos os portugueses realizaram jantar para comemorar a solenidade um grupo de capitães portanto de militares derrubaram uma ditadura que tinha 48 anos tanto e onde os mais alimentares noções de liberdade não existiam não se podia falar onde havia uma guerra colonial em três frentes na Guiné-Bissau Angola e Moçambique e digamos onde morreram tanto cerca de 9 mil militares só portugueses de acordo com vice-presidente do hospital beneficente portuguesa Antônio Figueiredo a luta pela construção de um regime mais social durante a revolução também tem a ver com a atual situação do hospital aqui na beneficente portuguesa nós também temos a mesma situação e estamos a tentar modificar o hospital modernizar o hospital e tentar criar condições para que possamos trabalhar de maneira diferente maneira mais aberta mais liberal e onde a parte social seja muito importante a copa do mundo está cada vez mais próxima e de acordo com o presidente do hospital Jair Correa a seleção de portugal vai ser bem-vinda na capital amazonense olha nós temos um carinho muito especial por portugal sabemos que eles vêm com uma equipe forte mas o brasil tem a característica já e a tradição de um bom futebol esperamos que vença o melhor porque o público que vai à arena da amazônia por sinal quer ver os grandes craques fazendo boas jogadas qual é o propitivo placar brasil e portugal segundo lugar e com sucesso de público e de negócios a feira do empreendedor 2014 promovida pelo sebrae encerrou neste domingo o evento se tornou uma grande oportunidade para quem tem uma boa idéia e precisa apenas de uma chance para divulgá-la e quem sabe colocá-la em prática no mercado consumidor estas duas invenções por exemplo são fruto de pesquisa de alunos de uma universidade de manaus que apresentaram duas idéias para demandas difíceis de serem atendidas a primeira é o asfalto com vidro o asfalto ele vem agregar e todo aquele resíduo de vidro que é contaminante de mercúrio para uma destinação adequada e correta ambientalmente social já que nós encontramos todo esse passivo é ao longo do nosso estado a segunda é uma descascadora e despolpadora de tucumã em virtude também de toda a situação de mão de obra que é muito escassa a questão da higiene da utilização desse produto desse fruto um salão repleto de oportunidades palestra de sensibilização nós temos aqui é o setor primário secundário terciário privilegiado aqui nessa feira então quer dizer se você é empreendedor de qualquer setor a feira do empreendedor vai lhe ajudar a empreender se ainda não empreendeu e se já tem empreendimento melhorar a gestão com certeza durante três dias na feira do empreendedor do clube do trabalhador do sese foram montados 56 estandes de 60 empresas do amazonas e de outros estados brasileiros que ofereceram produtos e serviços de diversas áreas um desafio superado pelo profissionalismo e dedicação de empresas genuinamente amazonenses nesse evento é nós geramos 246 empregos diretos e indiretos então assim é nós temos capacidade para fazer grandes eventos e a prova disso é o sucesso desse evento há 17 anos no mercado Mário Fogaça viu seu empreendimento crescer a partir do momento em que teve o apoio financeiro hoje sua empresa exporta vinhos e geleias de frutas tradicionais da Amazônia e sem esse apoio sem esse aporte financeiro uma empresa como a minha não teria condição de prosperar e nem de chegar a esse resultado final que nós conseguimos qualquer pesquisa de cunho científico tecnológico e de inovação pode fazer parte do projeto com fomento da FAPEAM você espera o edital abrir que ele deve estar abrindo no primeiro semestre de 2015 submete uma proposta após a análise aprovado aí pode começar a desenvolver o projeto só precisa ter a idéia e no período de 6 a 8 de maio o núcleo de sócio economia da UFAM realiza a feira da produção familiar a agro UFAM que visa estabelecer uma feira de produtos capazes de estimular o empreendedorismo fortalecer a agricultura familiar e os produtos regionais regionais e paralelamente ao núcleo ele também vai estar realizando no dia 8 o terceiro seminário internacional de ciências do meio ambiente e sustentabilidade na Amazônia a coordenação do evento está sob a responsabilidade da professora josana lima e o resultado dos trabalhos de cooperação técnica entre brasileiros e japoneses está sendo apresentado durante o seminário dinâmica do carbono da floresta amazônica o evento acontece na próxima até a próxima terça-feira no auditório do impa o instituto nacional de pesquisas da Amazônia O projeto de cooperação técnica entre japoneses e brasileiros foi aprovado em 2009 mas começou em 2010 o objetivo era desenvolver uma técnica de avaliação em grande escala da dinâmica do carbono das florestas da Amazônia o coordenador geral do projeto pesquisador Niro Iguchi acredita que a partir desses resultados será possível estabelecer parâmetros para o mercado internacional de carbono quando a gente fala de mercado nós estamos falando do mercado internacional e nós tivemos uma crise econômica em 2008 e atingiu todos os países inclusive o brasil houve um esfriamento então a deu uma esfriada no mercado mercado de carbono é mas ele agora começa a ser retomado tanto que ano passado a conferência das partes em varsóvia finalmente se deu todos os mecanismos para que esse projeto que mire a conservação da floresta em pé ele veio à tona então nós temos hoje regras já que estão sendo definidas durante o trabalho de pesquisa em campo e em laboratórios foi consolidado um sistema de inventário florestal contínuo para o monitoramento do carbono florestal da Amazônia central o projeto dinâmica do carbono da floresta amazônica também desenvolveu novos mapas do inventário florestal contínuo com informações de sensoriamento remoto nós iremos compartilhar essas experiências e na terça-feira nós teremos é um painel focado justamente para a aplicação desses métodos desses estudos em projetos de red plus que é que trata de projetos de carbono tratando o desmatamento evitado e da degradação florestal o programa de cooperação técnica bilateral entre brasil e japão envolveu o instituto de pesquisas da amazônia impa o instituto de pesquisas espaciais imp e o instituto de pesquisas florestais e produtos florestais do japão produção de dados e de informações robustas requer a cooperação a idéia do pesquisador isolado trabalhando sozinho não existe mais é muito importante hoje uma vez que as informações que nós precisamos para tomar decisões seguras estão exatamente na interface entre os diferentes campos do saber e essa interface precisa de profissionais de diferentes áreas e quando estamos tratando com a amazônia a gente tem um ingrediente a mais que é o desafio amazônia e um grupo de policiais militares bloqueou a avenida lores cordovil na zona centro-sul de manaus na manhã desta segunda-feira eles protestam desde a madrugada quando anunciaram a paralisação das atividades no amazonas até que sejam negociadas melhorias trabalhistas você confere essas e outras notícias logo mais aqui na nossa programação do amazon site ou se preferir às 21 horas no jornal da amazônia e no acre news de hoje você vai conferir a seguinte notícia o ministério público federal no acre enviou a procuradoria geral da república uma representação pela inconstitucionalidade de uma lei estadual que privilegia indústrias acrianas em processos licitatórios bom e logo mais no segundo bloco aqui no programa amazônia agora você vai conferir um artesanato a roberta franco já está aqui e vai ensinar pra gente a fazer lindas pulseiras amazônicas então não sai daí é só pegar caneta e papel pra anotar os materiais pra você está fazendo logo mais e ajudando na renda extra aí de casa a gente volta já já själv e aí então a gente volta já 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 Amém.